Este vídeo é apresentado por Mundo Kinderland e Bruder Toys Pronto, cheguei! Vamos com a minha escavadeira! Deus te abençoe! Eu sou uma espécie de cama... Não me esqueça de dar mais uma vez? Eu deixo mais uma espécie de cama... Você está fazendo uma espécie de cama... E assim eu tomei! É divertido brincar com a escavadeira Teteu, papai chegou, tio Lê chegou E aí galerinha, vocês também gostam de brincar de trator e de caminhão igual o Teteu? Teteu, você gosta muito? Teteu, uau, que tal você mostrar um pouquinho desse trator pra gente, Teteu? Olha, nossa, ele consegue pegar muita areia E os pneus dele, Teteu? Deixa eu ver, mostra o pneu do trator Olha que bonito Uau, são muito bonitos, Teteu E olha só essa concha Pega areia com ela pra eu ver Nossa, ela pega muita areia Que isso, Teteu? E esse caminhão bonito aí? Esse caminhão apertou na areia Vamos ver ele? Sim, olha o caminhão Ele que é cheio de areia Uau E quer uma coisa mais especial? Ele levanta Uau, Teteu Nossa, despejou tudo na areia agora, Teteu Vamos ver a cabine do caminhão? Vamos Meu, esse caminhão é lindo É lindo Uau, cabine Que Teteu 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 Música Música Alguém me ajuda, eu estou preso Música Teteu, você também ouviu esse grito de socorro? Sim Vamos procurar ver o que aconteceu para poder ajudar? Sim Por favor, alguém me ajuda, eu estou preso nesse buraco de aranha Teteu, achei aqui, ó Teteu, é uma caminhonete que está em perigo O que é isso, Teteu? E agora? A gente tem que salvar ela A gente vai ter que salvar ela Eu acho que ela não consegue subir aqui, vamos ver se ela consegue subir Fecha as portas dela, Teteu Fecha aí, fecha a porta Fechou, será que ela consegue subir? Não consegue, Teteu, não consegue, vamos ver de ré Vem aqui, Teteu De ré Teteu, não consegue Ela tem que pegar alguma coisa para salvar ela Vamos ter que pedir ajuda Olha só, essa caminhonete, ela é muito linda e muito forte Mas ela não consegue subir Ali que ela tem que pedir ajuda Vamos pedir ajuda Teteu, o que temos aqui? A escavadeira Escavadeira, vamos lá Pega a escavadeira, Teteu Teteu, será que a gente vai conseguir ajudar ela? Sim Então vamos lá, pega aqui Tá difícil Tá muito difícil, Teteu Mas não enrosca aqui, aí não dá para pegar Teteu Vamos tentar pela frente, tenta lá pela frente Vai lá, Teteu Você vai conseguir Essa picape é muito pesada, não está conseguindo Ela é pesada demais Teteu, a gente não tem nenhuma corda para conseguir ajudar E agora, gente? Você empurra pela caçamba E eu tento sair com ela dirigindo aqui O que você acha? Sim Tente empurrar, Teteu Tente empurrar Não está indo, Teteu Será que ele tem que apelar a gasolina dele? Pode ser A gente vai ter que apelar e chamar quem, Teteu? O caminhão Vamos lá, pega, 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 pega Ele está carregado Leva lá, vamos jogar a areia lá dentro Para ver se ela consegue subir com a areia Usar a areia para subir, Teteu, não é verdade? Sim Manobre aí o caminhão Devagar, devagar, devagar Será que agora vai conseguir subir? Sim Que tal a força bruta, Teteu? Agora sim Força, Teteu, força, Teteu Força, 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 força Eita Teteu, está afundando O pneu na areia E agora? Tem que usar a escavadeira para tirar Mas a escavadeira não está conseguindo Nem o caminhão conseguiu jogar areia suficiente Esse caminhão tem pneu enorme Ele é enorme Mas ele não consegue entrar ali, Teteu E não consegue ajudar o trator Teteu Não vai ter jeito Chamei o resgate Chamei o guindaste Vem ajudar, vem Teteu, ergue o guindaste Para ver se ele chega muito alto Agora é a hora Os pés estão apoiados? Não Teteu, é a hora de colocar os apoios aqui Vamos lá Coloca os apoios Porque o guindaste subiu muito alto Olha a altura disso, gente O caminhão não deu conta A escavadeira não deu conta Mas eu acho que esse guindaste vai dar conta Apoio Preparado, Teteu? Um mais oito Pronto, tudo apoiado Ficou muito legal, Teteu Olha isso Uau, 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 uau Liga o motor, Teteu Pronto Agora eu tenho que acabar o carro Vamos, Teteu Prepara Desce o gancho, Teteu Abarra o gancho, Teteu Tudo pronto Galera, ficou muito bem amarrado Teteu, hora de puxar com o guincho Nossa, Teteu Puxou para puxar tudo Que guindaste forte Teteu Eu não vi nada Agora vira para lá e coloca ela no chão em segurança Você já vira um guindaste tão forte quanto esse, Teteu Não Ele é muito, muito forte Então desce, Teteu Desce É, salvamos a caminhonete Uau, que mega operação, Teteu 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 Tete �-O Teteu 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal E galera, se vocês curtiram essa mega operação de resgate Se inscreve no canal e deixa o like Então vamos nessa galera No 1, 2, 3 e... Fui! Muito obrigado, Mundo Kinderland e Bruder Toys 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 Mundo Kinderland e Bruder Toys